Chegando aqui no local pra denoitar, né? Chivasca ali, Planalto, botando 15km pra salinas. Aqui é o local seguro, tranpeiro, e é fresco, né? Dá um ventinho, vou pra dormir. Aí, galera. Chivasca ali, Planalto, ó. E sempre que um solto, o outro tem. Se um tá de bom, o outro quer pensar da fé. Eu quis estar presente. Ela se faz em mim, eu vou pra frente. Valeu! Se for pra voltar de novo, não me morro. Com a gente, com gelo, pega fogo. Deixa o gelo da Europa todo dia. Prefiro o seu calor da Bahia. Se for pra voltar de novo, não me morro. Ou a gente, com gelo, pega fogo. Deixa o gelo da Europa pro outro dia. Prefiro o seu calor da Bahia. Channel Music. Amigos que vocês têm.